Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou um dos gestores da Goon e da Multitech. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre precificação SaaS, ok? Mas antes disso, eu gostaria de relembrar para vocês alguns conceitos básicos sobre comercialização de software. Bom, vou falar dois dos principais modelos. O primeiro é o modelo de softwares on-premise. Nesse modelo, o cliente compra licenças. Uma vez adquiridas as licenças, ele instala o software nas máquinas ou nos servidores da empresa, ok? O segundo, principal modelo, é o modelo SaaS, Software as a Service. Nesse modelo, não são compradas licenças, mas sim é comprado ou vendido um serviço, ok? Ok? Geralmente, as empresas provedoras ou fornecedoras do software em questão provem o acesso diretamente na nuvem. Ou seja, isso evita com que haja a necessidade de instalar softwares pesados ou, muitas vezes, sistemas operacionais nas máquinas ou servidores da empresa, ok? Bom, para poder estabelecer a melhor forma de precificar, é necessário entender também quais são os principais benefícios que uma solução SaaS traz para os clientes, ok? Eu vou mostrar aqui quatro exemplos de potenciais benefícios, ok? Primeiro, redução ou eliminação de custos com infraestrutura. Veja que o cliente não necessita gastar altos valores com compras de máquina, equipamentos ou mesmo gastos com o pessoal para realizar a manutenção de tudo isso. Por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, as soluções SaaS geralmente são na nuvem. Ou seja, elimina a necessidade do cliente ter uma infraestrutura local em sua empresa para instalar o software em questão, ok? Segundo principal benefício, não é necessário ao cliente gastar um alto valor inicial com investimento em licenças, pois licenças são caras. Terceiro potencial benefício, não é necessário ao cliente gastar dinheiro com manutenção do software, porque apenas o fabricante ou provedor de serviço tem acesso ao código-fonte. Então, fica por conta do fabricante ou do provedor de serviço fornecer melhorias constantes e correções de eventuais bugs. O quarto principal benefício é o maior potencial de mobilidade, uma vez que os dados ficam armazenados na nuvem. E isso permite com que os usuários possam acessar a solução de qualquer lugar. Bom, aqui eu gostaria agora de dar alguns exemplos para vocês de soluções SaaS conhecidas no mercado. São elas Google Docs, Dropbox, Spotify, Netflix, ERP Oracle Cloud e algumas plataformas de chamados, como por exemplo, o Movidesc. Bom, agora vamos começar a falar sobre precificação. Primeiro ponto, valor. Quanto que o seu produto agrega de valor ao cliente? Quanto que o cliente está disposto a pagar pelo seu produto? Pesquise tudo isso. Concorrência. Existem produtos similares? Existe concorrência? Se sim, qual que é o preço praticado? O seu produto tem algum diferencial? Se não tem, lembre-se, o cliente não vai pagar por um preço maior por um produto que não tem diferencial com relação à concorrência. Bom, agora que você tem uma ideia de valor, é necessário você definir um critério de cobrança. Essa talvez seja a parte mais difícil. Se o valor é fixo ou variável, sim? Bom, eu acho que a melhor forma de explicar é exemplificando. O primeiro exemplo é de um valor fixo. A Netflix. A Netflix, por exemplo, ela cobra um valor fixo de seus usuários, sim? Ou seja, você assina e tem acesso a toda a plataforma. Não tem como você pedir funcionalidades extras à Netflix, correto? Agora, um exemplo de valor variável, pela própria natureza do serviço, são os RPs. Então, por exemplo, o RP Oracle Cloud, ele possui uma infinidade de módulos e funcionalidades e etc. Sim, neste caso, nem faria sentido cobrar um valor fixo. Por quê? Porque alguns clientes vão querer alguns módulos, outros vão querer outros módulos, alguns vão querer um ou dois módulos, outros vão querer, talvez, todos ou grande parte dos módulos. Então, neste caso, é necessário que o fabricante ou o provedor de serviço realize cobranças por funcionalidades, sim? Ou por pacotes de funcionalidades. Vamos explorar um pouco mais o caso de precificação variável, ok? Se você vai utilizar um critério, dois critérios, uma mescla de dois ou mais de dois ou três critérios, ok? De cobrança. Então, por exemplo, o Spotify. No Spotify existe o plano normal, ok? E existe o plano família. Ou seja, neste caso, eles utilizam apenas o critério de número de usuários, ok? E não utilizam um critério, por exemplo, de volume de dados. Ou seja, se você escutou uma música por mês, ou nenhuma, ou duzentas, ou duas mil, ou um milhão de músicas por mês, o preço cobrado de você será o mesmo, ok? Ou seja, o Spotify definiu que no modelo deles não faz sentido, pelo menos em teoria, cobrar por utilização de dados, por volume de dados, ok? Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre um tipo de solução cuja precificação é feita de uma maneira variável e em função da quantidade de transações, volume de transações e não volume de usuários, ok? Então, por exemplo, nós aqui da Goon e da Multitec, estamos desenvolvendo um produto para substituir vans bancárias, ok? Para aqueles clientes, para aquelas empresas que possuem o ERP Oracle Cloud. Neste caso, não faz sentido nenhum nós cobrarmos por usuário, ok? Por quê? Porque é irrelevante a quantidade de usuários, o que é relevante é a natureza do negócio da empresa. Dependendo da natureza da empresa, do nosso cliente, ele pode enviar desde dez ou cem arquivos por mês ao banco, até milhares ou centenas de milhares, ou eventualmente milhões de transações por mês, se for uma empresa, um cliente do ramo financeiro, do ramo bancário, ok? E nesse caso, o nosso custo é diretamente impactado pelo volume de transações, se esse volume for muito alto. Então, este é um exemplo em que o número de usuários é irrelevante e sim é necessário considerar principalmente o volume de transações, ok?